Ontem tivemos a final da Supercopa da Arábia entre Oli Tihá e Oli Lau, onde o time de Jorge Jesus abriu o placar logo aos 5 minutos com o Malcom. Inclusive, ele comemorou ao estilo Neymar e homenageou o companheiro que estava no camarote. Randallá empatou de pênalti aos 21 minutos e Aldassari colocou o Oli Lau na frente mais uma vez no fim do primeiro tempo. Inclusive, ele também comemorou Alá Neymar. Aos 89 minutos apareceu o Malcom mais uma vez para marcar o terceiro gol do Oli Lau. E aos 96, Nasser Aldassari fez o quarto gol. Assim, o jogo terminou na vitória por 4x1 e o time comandado por Jorge Jesus foi o campeão da Supercopa. Assim, o Oli Lau chegou a 34 vitórias consecutivas. O Neymar nos stories, né, comemorou bastante, mostrou a sua medalha de campeão e brincou com o fato de não ter jogado nada, né, e mesmo assim ter sido campeão da Supercopa da Arábia. Se liga aí no vídeo. É isso, é gol na escola. Rapaziada fazendo trabalho, eu só chegava com... É, só com a nota. Depois aconteceu uma cena simplesmente absurda. Uma cena que eu jamais imaginei que ia ver, ainda mais no mundo do futebol, tá? Tinha um torcedor xingando o Randallá do Oli Tirá e ele foi lá tirar satisfação e jogou água no torcedor. O cara simplesmente arrancou um chicote e começou a dar chicotada no Randallá. A treta quase ficou mais generalizada, mas depois aparece que tudo isso foi contido, né? Que cena mais bizarra, cara. É uma coisa absurda. Eu acho que a Federação Saudita não vai fazer absolutamente nada em relação a isso, tá? Mas é simplesmente absurdo o cara me arrancar um chicote e começar a chicotear o jogador, tá? Pra mim, essa daí foi uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida em relação ao mundo do futebol. Coisa maluca, cara. Jamais imaginei que eu ia ver isso, tá? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem na Copa Sul-Americana, na Libertadores. Também teve quartas de final da Europa League. O Vasco fez proposta por volante. Mbappé foi duramente criticado pelo ex-jogador Christophe Dugarrí. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro começou avassalador, abrindo 3x0 contra o Alianza Lima em apenas 18 minutos. Porém, depois, eles levaram o empate e o jogo terminou em 3x3. A torcida vaiou bastante e cobrou demais Rafael Cabral, que falhou no segundo gol. O time também foi chamado de pipoqueiro e sem vergonha. Em noite do Deverson, que marcou dois gols, Cuiabá venceu o Metropolitano lá em Caracas por 2x0. E assim, eles assumiram a liderança do Grupo G. Pela Copa Libertadores, Botafogo voltou a jogar mal e perdeu por 1x0 para a LDU. Essa é a segunda derrota seguida na competição e, por isso, eles são os lanternas do grupo, com 0 pontos. Lá no Allianz Parque, Liverpool do Uruguai saiu na frente, porém, o Palmeiras virou com gols de Estevão, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. Assim, o placar terminou em 3x1 e o Alviverde assumiu a liderança do Grupo F, com 4 pontos. Vasco segue na busca por um volante ainda nessa janela de transferências e o novo alvo é Hugo Moura, do Atlético Paranaense. Uma negociação já foi aberta com o Furacão e, inclusive, o jornalista Hassan Neto, da Band Paraná, informou que uma proposta de aproximadamente 2 milhões de euros já foi apresentada. Agora, o Cruz Maltino aguarda uma resposta nesses próximos dias. Vale a pena lembrar que o Vasco também tentou o Emmanuel Martínez, não conseguiu, né? Depois o jogador foi lá para o Fortaleza. Também tentou o Marlon Freitas junto ao Botafogo, mas teve proposta recusada. E agora a nova tentativa é pelo Hugo Moura, que recentemente também foi alvo do Grêmio, né? O Tricolor apresentou uma proposta, porém, ela foi rejeitada. Agora o Vasco está aguardando para ver qual será a resposta do Atlético Paranaense em relação à proposta deles. Bahia ontem anunciou a contratação do uruguaio Carlos de Penha, que estava no Internacional. O meio-campista estava fora dos planos de Eduardo Cudê e, por isso, vinha treinando separado do elenco. Ele conseguiu a sua reação de contrato e, por isso, chega sem custos ao Tricolor baiano. Com o novo clube, o jogador de 32 anos assinou o contrato apenas até dezembro, porém, tem possibilidade de renovação por mais uma temporada. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem tivemos a ida das quartas de final da Europa League, onde o Bayer Leverkusen recebeu o West Ham na Alemanha e venceu por 2 a 0, com gols de Hoffman e Boniface. Essa é mais uma vitória para o time de Xabi Alonso, que chega a 42 jogos invictos nessa atual temporada. Meus amigos, que temporada que vem fazendo o Bayer Leverkusen. Os caras que não levantam um título há muitos e muitos anos podem agora levantar 3 e o melhor de tudo, né? De forma invicta. Imagina só os caras serem campeões. Da Bundesliga, da Copa da Alemanha e também da Europa League, tudo de forma invicta. Realmente seria aí uma marca absurda para Xabi Alonso e para o Leverkusen. Atalanta visitou o Liverpool lá no Anfield e amassou o time de Jurgen Klopp, vencendo por 3 a 0. Assim, eles abriram uma baita vantagem para o jogo de volta que acontece na Itália, já que eles podem perder por até dois gols de diferença, que ainda assim se classificam para a semifinal. No Clássico Italiano, Roma venceu o Milan por 1 a 0, com gol de Gianluca Mancini. E assim, eles jogam a volta no Olímpico, podendo empatar, que ainda assim avançarão para as semifinais. Com gols de Rafa Silva e Angel de Maria, Benfica venceu o Olympique de Marseille por 2 a 1, podendo jogar por empate na volta, que acontece lá na França. E a Premier League vai implantar, a partir da próxima temporada, o impedimento semi-automático, que foi uma tecnologia usada na Copa do Mundo do Catar, e isso daí já foi aprovado por todos os clubes da primeira divisão. A tecnologia funciona da seguinte forma, câmeras serão espalhadas pelo estádio, monitorando várias partes do corpo de cada jogador. Um sensor dentro da bola determina o exato momento em que ela é tocada. Todas as informações combinadas ajudam a traçar uma linha automática entre o defensor e o atacante, ou seja, um lance de impedimento poderá ser resolvido em 20 ou até 25 segundos. Deixando então o jogo mais rápido ainda, porque tem vezes aí que o VAR fica analisando o impedimento, enrola, demora pra caraca, ou às vezes até acaba não marcando o impedimento, como já aconteceu em alguns jogos da Premier League, o cara estava impedido, o VAR não fez nada, ou então ao contrário, deu impedimento e o cara não estava, lances bizarros já aconteceram, e por isso que essa mudança foi feita. Então agora eles vão testar o impedimento semi-automático, já será válido a partir da primeira rodada da Premier League na próxima temporada, com o intuito de ter menos erros, e também do impedimento ser resolvido de forma mais rápida. O que eu quero saber é o seguinte, Sãs queriam que essa tecnologia fosse implantada também no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, o que vocês acham dessa tecnologia do impedimento semi-automático? Fala, é. Se Erling Haaland foi duramente criticado por sua atuação contra o Real Madrid, Mbappé também não escapou das críticas após o jogo contra o Barcelona. O ex-atleta Christoph Dugarrí falou o seguinte à Rádio Monte Carlo, o que ele mostrou é o pior do futebol, e o pior de um jogador de alto nível. Você pode errar passes, driblar, ter um dia ruim, mas a atitude daquele garoto foi escandalosa, uma falta de respeito. Você cuspiu na cara da Liga dos Campeões, que aparentemente você quer ganhar. Sua atitude em campo é uma vergonha absoluta. Não pensei que ele pudesse cair tão baixo, é o pior jogo que já vi de Mbappé em termos de atitude. É, meus amigos, tinha muita gente cobrando as críticas em relação ao Mbappé, comentaram aí, ué, cadê os jornalistas falando sobre o Mbappé? Já que meteram a boca no Haaland, também tem que falar sobre o Mbappé, que também ficou apagado em campo, e já começaram as críticas, tá? O Dugarrí teceu essas duras palavras ao Kylian Mbappé. Pior jogo que ele já fez em questão de atitude, chamou a atitude dele no campo de vergonhosa, escandalosa, falta de respeito, falou que o Mbappé guspiu na cara da Liga dos Campeões. Ontem eu falei pra vocês, né, que o Marquinhos confia que o Mbappé no jogo de volta vai conseguir mostrar o baita jogador que ele é e vai fazer a diferença contra o Barcelona. Vocês confiam nisso daí? Ou vocês acham que o Mbappé talvez passe mais uma vez apagado e quem vai garantir a vaga pra semifinal será a equipe do Barça? Lembrando aí que o Mbappé, né, há uns dias atrás, falou que queria ser o protagonista e queria deixar também o Paris Saint-Germain da melhor maneira possível, quem sabe levantando um caneco da Liga dos Campeões, que ele estava totalmente focado em conseguir ser campeão dessa competição. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Primeiro jogo foi 3x2 pro Barcelona, lá no Parque dos Príncipes. Mbappé foi anulado pelo Ronald Araújo e companhia, né? Mal apareceu na partida e o Paris Saint-Germain precisa do Mbappé pra conseguir uma vitória, tá? O Mbappé realmente é o jogador mais diferenciado que eles têm lá, é o grande jogador da equipe de Paris. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, valeu e... Falou! I said... I said damn, it's gonna be a long night.